Estão abertas as matrículas na rede municipal de ensino aqui de Curitiba. As famílias que não realizaram o cadastramento escolar ou perderam o prazo para as vagas remanescentes podem procurar ajuda nos núcleos regionais de educação, que ficam nas ruas da cidadania em todas as 22 regionais de Curitiba. São eles que vão emitir a declaração de vaga para os pais que precisam colocar os filhos em escolas ou seméis. A partir dos 4 anos de idade, a criança tem direito à vaga. Ela é encaminhada para uma unidade educacional próxima onde haja disponibilidade. A matrícula na rede municipal deve ser realizada pelo responsável na unidade escolar, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Para isso, é preciso apresentar a declaração e documentos como certidão de nascimento, RG e CPF, comprovante de residência e declaração de vacinação da criança.